Iniciar falando sobre as emendas que, com muita luta, o vereador Demir, o vereador Neguzé, a vereadora Jéssica e vereadores na nossa bancada. Tivemos em Brasília, lutando e conseguimos, através do deputado federal Fernando Filho, o valor de R$ 550 mil. Esse R$ 550 mil, R$ 350 mil do vereador aqui da Emenda Saúde, preocupação com a saúde em Santa Cruz, para se comprar um aparelho de endoscopia. Hoje, com oito dias que eu falei nessa tribuna, que eu estava muito preocupado, senhor Ivan, porque ainda não se tinha mandado a documentação necessária. A gente, eu principalmente junto com a minha assessora Kika, todo dia cobrando, todo dia cobrando. E hoje eu estive na Secretaria de Saúde. Oito dias. O prazo termina dia 20, que é domingo. Então a gente só vai ter até amanhã. E até hoje, ainda não tinha sido concluído. Isso me deixa muito preocupado. Então eu estive lá hoje, me prometeram que já estava concluindo. Ou melhor, dizendo, concluíram em forma de rascunho, que não vai ser aceito. Foi que o assessor de Fernando Filho entrou em contato com a minha assessora, entrou em contato comigo, e estava preocupado que eles tinham de fazer a coisa como deveria ser. Estive na Secretaria e disse que ia concluir. Espero que a população de Santa Cruz não perca. Não perca essa emenda de 500 mil. Essa emenda é para comprar o Raul X para a Amarimal, que é da vereadora Jéssica. E também os 350 é para comprar um aparelho de endoscopia para a nossa cidade, que não tem aparelho de endoscopia. Se realiza o exame, porque os médicos levam o aparelho dele.